A CIDADE NO BRASIL 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 VAMOS A CIDADE NO BRASIL Soldado ferido Agora ele RC, pra fora do Cairo Ok Vamos Ajuda aqui, sem sobreviver Não se tentam Que? Sim Bala travessa Cuidado com o fogo Ativista a área Lá, a oficina móvel adiante Ela vai nos levar direto ao 25º piso Entendido, avançando Lá vem eles Acabem com eles Já deu Imagina como deve ser A situação A rel scholars Irem Doce 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 O que é isso? Fica no telhado. Isso vai te levar até lá. Mostre pra eles. Subindo. Os reforços da NR-6 estão tomando os pisos inferiores. A sua missão é fracassar se não os detivermos. Tenho uma sugestão. Vou lutar com o meu povo. Desative as oficinas móveis abaixo deste piso. Isso deve conseguir tempo pra capturar inteira. Vai nessa, escoteiro. Civis adiante. Cuidado com o fogo. Mais MRC chegando. Estão bloqueando o piso de baixo. Estão procurando alternativas. Caraca. 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 O que? Não morreu nenhuma. Você viu que eu faço? Eu tive nem a mira apareceu. Eu já tô tirando. Porque a gente vai fazer 5. Não morreu. Não morreu. Ele é mais chato que esse piso da rua. Avançando pelo ponto de invasão, baixe um caminho, Kate. O dudo de ventilação leva à estação de segurança. Esse escorvela tá alucinado, então. Sério? É o melhor que consegue! Vá se foder. Vai com calma, Redwood. Isso não é você. É essa coisa dentro da sua cabeça. Ali, aquele dudo, logo adiante. Inimigos em ambos os andares. Spidings! Bom, não. Eu enxergo, tá? Gostei. Estou comentando! Enxergo. Enxergo. Beijo. Inclusive, eu estou até pegando e sacando de volta. Você lembra que eu fiz isso? Não, não, não. E deu certo. O que é que você faz aí? Filho da puta! O que é que é esse? O que é isso? Para procurar pelo Taylor Se concentra, Hendrix Tem que gravar o Barclay Filch também, né? Achei! O Taylor está no bloco de detenção 7, piso 90 Ele pode achar uma saída de lá sem problemas Por que ele não faz? Qual é a jogada? Cacete Ele consegue Ver a gente? Não sei quanto resta do Taylor verdadeiro Acho que o cérebro dele flitou Por que é que você é mesmo um do seu cara? Por que eu sei de que ele não faz? É, ele pode jogar até com a mulher Se o que tu quiser O americano gosta de pôr corvo nos negócios Tu tem cor, já reparou? Todo filme seriado Eles botam corvo Invasão Invasão! O que? Espero que esteja com o sistema DEAD 30 segundos, aguantem firme Todo mundo tem essas bolas Não, não é granada Não, não é granada Não, não é granada Não, não é granada Cuidado com seus tiros Forças egípcias repelindo Essa não é canhão Não é granada Aqui é um профil Força em suas richtas gegen Boa, duro! Ufff! Oba, tem um bicho que pegando no meu olho. Certo, Kane. De volta ao trabalho. Qual é a rota mais rápida que é o Taylor? Pegue aquela oficina até o piso 90. Está indo para o centro de detenção. De olho no Henry. Ele passou dos limites. Entendido. Os pobres infelizes contra toda a porra da NRC. É como se achassem mesmo que tinham uma chance. Sempre há uma chance, Hendrix. Em seis meses, eles vão estar sob um novo sistema opressivo. Anote o que eu digo. Acho que esta é a nossa parada. Onde estamos? Você está quase no piso 88. Use o acesso ao telhado para sair daí. É só seguir a 7. Sigam o marcador. Vai dar direto no bloco de detenção. O Taylor deve estar lá. Entendido. Estamos a caminho. Entendidos. Talvez você tenha. Eu tenho um Togashi. Eu não estou de acordo com você. Eu tenho um Togashi. Eu viro de Trobei. Eu viro de esquina. E esse eu nem tinha visto o cara. Não. 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 Wravers vindo com tudo. Você nem está enxergando com o cara do maratão. Estou obstáculo com o hammer. Perdedorta. Perdedorta. Perdedorta! Perdedora por uma ac Lei da Luna 4. E de audition. Estou Plug. O que é isso? Mentira, não é louco? O que é? Para aí, cara. Caralho! Sorte que ela se contou. E aí, mano! Granada! Granada inimiga! Granada! 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 Andando! Aqui, eu a tam veio. Coda se me 자�alá. Coda aqui. Coda 20 de uma frase. Coda! Agora, ajuda. Coda! 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 vó que vai ser? Zingiu é? vóu 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 a entrada fica adiante à direita pode acreditar nós sabemos o 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 tem algo dentro de você está te controlando eu sei está crescendo e quer todo mundo você pode resistir eu você pode resistir tirar isso está tudo bem tudo bem tudo bem você conseguiu morreu estamos a salvo não é seguro ainda ainda está aqui Hendrix não morreu agora e o que você está fazendo quando ele se salva o cara mata o cara Dias e agora o Taylor todos mortos relatório Taylor está em segurança ele está morto você venceu conseguiu o que queria o Hendrix para onde está indo imagine que está aí com a floresta congelada aguentem firme estou indo para aí só aguentem firme vamos tirá-los daí Hendrix morreu estou muito ferido você precisa me consertar me colocar de volta na luta preciso impedir o Hendrix não sabia que ele ia virar vilão no final o seu bonequinho se continuar assim não poderia estar com você acho que vai ter um caso do jeito isso vai mudar você e mais rápido do que imagina não tenho escolha tenho que fazer isto mas a sua vida anterior vai desaparecer eu sou assim rachel só não me esqueça só WTF só não me esqueça não se esqueça de quem você era não se esqueça falou para não esquecer ela e nem de que do que ele era A CIDADE BELT A CIDADE